Dando início ao nosso contexto de hoje, nós vamos falar um pouquinho de qual que é a importância de nós estudarmos o equilíbrio químico, o que que é a reversibilidade de uma reação, em que contexto histórico esse conceito em si está inserido, tá? Então, a questão da reversibilidade da reação, ela tem uma importância muito grande quando a gente fala da síntese da amônia, tá bom? E por que que isso acontecia na realidade, né? Grande parte dos explosivos fabricados na época da Segunda Guerra Mundial, eles eram produzidos a partir da reação de compostos orgânicos com ácido nítrico. E os alemães, na realidade, produziam ácido nítrico reagindo nitrato de sódio com ácido sulfúrico. Isso levava à produção de monohidrogênio sulfato de sódio e também ácido nítrico. O ácido sulfúrico, se nós considerarmos aí no período da Segunda Guerra Mundial na Europa, não era um reagente difícil de se obter. Até mesmo porque na Europa nós temos grandes reservas aí de enxofre, tá ok? E o enxofre, né? A combustão do enxofre forma os óxidos de enxofre. Primeiro a gente tem a formação do SO2, em seguida do SO3. E esse composto na presença de água leva à formação de ácido sulfúrico. Então, dentro do contexto, dentro dos recursos que os alemães possuíam na época da guerra, não era difícil de obter o ácido sulfúrico. O reagente, na realidade, que era complicado para eles, que era difícil de obter, era o nitrato de sódio, conhecido popularmente como salitre do Chile, tá? O que que acontece? Os nitratos, eles não são abundantes na natureza pelo fato de serem substâncias solúveis em água. Então, o que acontecia, na realidade, é que os alemães compravam o nitrato de sódio do Chile. No Chile existem grandes reservas de nitrato de sódio, por isso que ele é conhecido como salitre do Chile. E sabendo disso, sabendo que os alemães precisavam de nitrato de sódio para produzir o ácido nítrico, e sabendo que o ácido nítrico era o reagente necessário para a produção de explosivos na época da guerra, a Alemanha, a Alemanha não, perdão, a Inglaterra realiza um bloqueio naval dificultando a chegada do nitrato de sódio para os alemães. Então, isso fez com que os alemães buscassem uma nova estratégia para a produção de explosivos, ou seja, uma nova forma de produzir nitratos ou de produzir o ácido nítrico. E aí, a partir daí, as indústrias químicas na Alemanha começam a estudar, a pesquisar maneiras alternativas de obtenção do ácido nítrico. E é aí que a gente vai entrar um pouquinho na síntese da amônia e entender esse contexto de reversibilidade da reação. O que tudo isso tem a ver com esse problema dos alemães, tá bom? O problema dos alemães era obter nitrato, tudo bem? E o nitrato, o que é? É o íon NO3. Ou seja, o nitrato é composto de nitrogênio e oxigênio, certo? Então, a questão era, se os nitratos são compostos por nitrogênio e oxigênio, por que não é possível obter nitrato a partir de nitrogênio e oxigênio, de N2 e O2, que são moléculas encontradas facilmente em grande abundância na atmosfera? A nossa atmosfera, ela tem aproximadamente 80%, né? Ou melhor, 79% de N2, 20% mais ou menos de oxigênio e o restante de outros gases, tá bom? E aí a ideia era o seguinte, as indústrias alemãs na época começaram a ficar intrigadas por que que não era possível reagir esses compostos para obter o nitrato? E o grande problema na realidade não era o oxigênio, porque o oxigênio a gente sabe que ele apresenta uma certa reatividade. Mas o nitrogênio praticamente era uma molécula totalmente estável e com isso não era possível a fixação, né? Então, o que seria essa fixação? Capturar esse nitrogênio atmosférico e converter essa espécie química em outras substâncias nitrogenadas. Então, esse era o desafio do momento, né? Como produzir nitrato? Eu gosto bastante desse assunto porque ele mostra como que o desenvolvimento, como que a descoberta da ciência e tecnologia, ela surge em função da necessidade, né? Então, vejam os problemas que se tinha na época. Precisava de nitrato, né? A Inglaterra sabia disso, realiza um bloqueio naval, porque esse nitrato vinha do Chile. Então, ou seja, a Inglaterra dificulta a chegada desses navios chilenos na Alemanha e por conta disso a Alemanha precisa desenvolver uma outra forma de produzir nitrato. Então, eu acho interessante essa questão da gente ressaltar, né? Como o desenvolvimento, ele foi surgindo em função realmente da necessidade, tá? Vamos lá. Aqui nós temos a reação, né? Que representa a síntese da amônia. Então, esse processo, ele foi desenvolvido por Fritz Harber, que ele, a ideia dele era produzir NH3, que é a amônia, a partir de nitrogênio, atmosférico e hidrogênio, tá? O que que acontece? Harber não tinha a intenção de produzir ácido nítrico e, de certa forma, contribuir para essa indústria de explosivo. Na realidade, o que ele tentava era produzir fertilizantes na época. Então, a amônia, na realidade, ela ia contribuir para a indústria de fertilizantes. Mas o que que acontecia? Essa reação, ela não se processava até o fim. Ou seja, ele observava que quando ele colocava os reagentes, parte desses reagentes reagiam, né? E produziam o NH3 e outra parte permanecia sem reagir, né? Tudo isso acontece porque essas substâncias atingiam o estado de equilíbrio. Mas é lógico que, obviamente, no momento, ninguém sabia disso. O objetivo dele era o quê? Era produzir NH3 para indústrias de fertilizantes. Nós vamos discutir melhor essa reação, mas só para que vocês entendam como ela também contribuiu para essa questão de produção de explosivos em relação à formação do ácido nítrico e nitrato. Essas são as condições que Harber estudou, desenvolveu para que essa reação seja possível. Nós já vamos entender o porquê dessas condições. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. A partir dessa reação, que o objetivo principal era produzir fertilizantes, Bosch, na realidade, o que ele faz? Ele utiliza a amônia obtida a partir do processo de Harber, porque o que o Harber fez, na realidade? Ele transformou o nitrogênio atmosférico numa espécie química que era reativa, numa espécie química nitrogenada que apresentava reatividade, que era o NH3. Então, a partir do NH3, foi possível chegar no nitrato e no ácido nítrico. Então, reagindo a amônia com oxigênio, obtinha óxido de nitrogênio e água. Essa reação continuava se processando na presença de oxigênio, formando NO2, que na presença de água formava ácido nítrico. Se eu continuasse essa reação com amônia, eu tinha a formação de nitrato de amônia. Então, estava aqui a solução para o problema dos alemães na época, que era a produção de nitrato. Então, de um modo indireto, nós tivemos aqui a contribuição desse processo. A síntese da amônia, ela não só contribuiu para indústrias de fertilizantes, como também para a produção de nitratos e ácido nítrico, que era o que os alemães precisavam para a fabricação de explosivos. Então, de maneira indireta, também contribuiu para isso.